De volta em Identidade Geral, muito obrigado porque você está aqui com a gente, acompanhando o nosso programa. Eu continuo conversando aqui com o Sila da Conceição, que é o autor desse livro. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, o livro se chama Danem-se os Normais. Sila, eu já queria perguntar para você, quem é que são os normais? É aquelas pessoas que não procuram fazer mudança na vida, as pessoas que não procuram submeter para poder ser a diferença. O que a gente poderia chamar de os acomodados. Os acomodados, perfeito. E você acha que grande parte da população é acomodada, não é fácil propor uma mudança para elas. Você parou me fazendo uma pergunta, o que me deu clique, deu parar de roubar na segunda vez que eu fui para o Carandiru. Eu, dentro do Carandiru, eu, uma certa vez, conversando com 13 pessoas que estavam dentro do xadrez comigo, e eu teve ali um argumento com eles da seguinte maneira. Eles queriam que eu fizesse uma coisa e eu disse que não poderia ser. O que eles queriam? Tipo assim, me dar uma liderança ali dentro daquele xadrez para me ser ali, sei lá, o mandatário ali dentro. E eu vi que a minha capacidade não era tanto para ser um líder dentro de uma cadeia. Porque eu digo que o preso, ele não vive, é de vegeta. Então, eu tinha que ter capacidade, era fora da cadeia. Mas, para isso, eu tinha que convencer aqueles 13 pessoas ali, 12 pessoas, que comigo era 13, que eu não poderia fazer aquilo ali. É um cenário tão horrível, é realmente tão tenebroso viver dentro de um presídio como era o Carandiru. O que a gente vê na mídia é realmente aquela realidade? É muito triste, é muito difícil? Eu acho que até pior um pouco, né? Porque a mídia sempre mostra, às vezes, as coisas superficiais, ela não mostra, muitas vezes, os batidores, né? E eu acho que não mostra o lado emocional de quem está ali preso, né? Exatamente, é. Eu fui para... Eu tive cinco cadeias durante a minha trajetória na vida do crime. Eu passei por cinco cadeias, né? Brasília, Belém do Pará, Bahia, né? Mas eu nunca vi uma cadeia como o Carandiru. Eu falava para a minha mãe que era inferno na torre. Eu dizia para ela, inferno na torre. Mas eu digo que todo homem, ele traz uma capacidade, ou Deus te capacita, para te sempre procurar fazer do inferno o paraíso. Eu tenho esse ditado, né? Fazer do inferno o paraíso. Porque fazer do paraíso o inferno não é interessante. É interessante você pegar o inferno e fazer o paraíso. Então, dentro do Carandiru, eu ganhei esse conhecimento e me descobri que eu tinha uma capacidade acima. Eu não era uma pessoa normal. Eu não era uma pessoa normal. Porque ter o taco, o talento, a habilidade de convencer ali um povo. Naquela época, a cadeia era 10 mil presos que tinha, porque a cadeia era para 7 mil presos e tinha uma superlotação. Tinha 3 mil presos a mais na cadeia. Então, era um inferno meu na torre, como eu falava. E eu tinha a capacidade de sobreviver ali dentro sem brigar, sem discutir, sem nada. Um cara de um argumento saudável. O cara vinha me dar um fumo para fumar uma maconha. Dizia, não, meu irmão, aqui eu não fumo maconha, eu só fumo na rua e tal. Esse tipo de coisa. Então, eu digo que a disciplina, em todos os lugares, ela teve comigo. Principalmente dentro do sofrimento. E eu, como eu digo, dentro do sofrimento, todos os que eu passei na minha vida foram importantes, porque com eles eu aprendi alguma coisa. Então, quando as pessoas perguntam para mim, tu sofreu muito? Eu digo, não, eu aprendi muito. E não tem coisa melhor. Não é para te ser ladrão, é para te aprender outra coisa. Não estou dizendo disso. Estou falando qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de sofrimento. Quando eu falo normal, quando eu falo dessa maneira aí, dando-se os normais, as pessoas, às vezes, algumas ficam equivocadas. Não é porque eu sofri de uma família, das pessoas, e eu vejo o seguinte, mas, às vezes, coisas que ele poderia ser a diferença e, às vezes, não é. Mas por quê? Porque ninguém quer pagar preço, ninguém quer sofrer. Todo mundo quer. E sair da zona de conforto realmente não é fácil, né? Poxa. Agora, você começou a trabalhar e você começou a trabalhar porque você queria comprar os seus táxis, né? Em um ano de trabalho, você já tinha seis carros. Certo. Mas, mesmo assim, já tendo uma, quem tem seis carros, tem uma condição financeira que já não é de grande pobreza. Mas o que eu achei interessante é que, mesmo assim, já com seis carros, você continuava dormindo no chão, continuava segurando a onda, realmente, porque você conseguiu depois conquistar lá 50 carros. Ah, a vida mudou. Não. Continuou dormindo no chão porque o seu foco eram 100 carros. É, realmente, você é uma pessoa muito focada, né? Veja bem, eu digo assim, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem só um. Eu falo sempre dessa forma, né? E você só vai poder proporcionar alguma coisa para alguém quando você tem. Se você não tem amor próprio, como é que você vai dar amor a outra pessoa? Né? Se eu tenho só um copo para beber água, como é que eu vou poder te ceder esse copo? Vou ficar sem copo, né? Então, na minha vida, para mim, eu sempre tenho que ter mais de um. Essa é a minha lógica. Então, eu com 54 carros, eu dormia no chão. Não era com seis, com sete carros, não era com 54, eu dormia no chão. Porque eu tinha uma ideia que eu tinha que ter 100. Eu tinha que ter 100 carros. E quando eu falo para as pessoas que eu tive cinco, seis carros dentro de um ano, para eles parece, assim, um desastre. Mas aí já não era mais com nada do crime. Era fruto do seu trabalho honesto. Quando eu saí do crime, vou deixar bem claro aqui para você e para o telespectador e estar me ouvindo, né? Do crime eu não trouxe nada, a não ser a coragem, a habilidade e a vontade de crescer a diferença. Agora, a mesma coragem que eu tinha lá para meter a mão no bolso dos outros, eu trouxe para cá para me trabalhar. Porque eu digo que a cabeça que pensa o mal, ela também pensa o bem. É só ela inverter. Então, do crime, eu devo ter trazido coisa mais importante do crime do que o dinheiro. Porque se eu tivesse trazido o dinheiro, talvez eu não tivesse tido o sucesso que eu teve. Mas eu trouxe a coragem e a vontade de vencer. O direcionamento de pegar esse talento, pegar essa intrepidez que você já tinha no teu trabalho, no trabalho no crime, para o teu trabalho honesto ali, ganhando o seu dinheiro fruto do seu trabalho. Você saiu de casa com a intenção de dar uma vida melhor, inclusive, para a sua mãe, para a sua família. Você conseguiu fazer isso? Graças a Deus. É por isso aí que eu falo que o dinheiro, ele não é tão importante, porque dentro do meu convívio de ladrão, os 10 anos, eu vi muitos ladrões lá, colegas meus, a mãe dele lavando roupa para fora e muitas das vezes, quando ele estava em cana, ele queria que a mãe dele fosse soltar ele. Eu fui um ladrão ao contrário. É por isso que eu digo que eu não fui normal. Que eu fui para o crime com dois objetivos, de matar a fome da minha família e andar bonito. Eu não fui para juntar dinheiro. Eu não fui para ser milionário. Eu não fui para ser rico. Porque eu acho até que milionário eu já nasci. Eu tenho essa impressão. Então, é o seguinte, quando eu cheguei dentro do crime, eu queria porque eu queria matar a fome da minha família e eu matei a fome deles. Graças a Deus. Eu não estou te dizendo isso como apologia ao crime, não. É isso que até eu ia dizer. A gente tem que deixar isso muito claro porque você teve essa história de vida. Infelizmente, em partes, mas te trouxe até aqui onde você está hoje. O empresário de sucesso que voltou a... Mas não foi o crime que me trouxe até aqui. Exatamente. Que voltou a conhecer a verdade que a sua mãe já te apresentou antigamente. Agora, não é que todo mundo precisa ter essa história. Não é o crime que vai fazer com que as pessoas cheguem lá como você chegou. E você tem isso muito claro na sua mente, né? O crime só leva pessoas a dois lugares. Para o subtero e na cadeia. Ele só leva esses dois caminhos. Só tem esse. Só tem esse. Muito bom. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, depois dos três anos que eu estava lá, eu tive essa visão. Ou eu parava... Ou você iria para os dois lugares. Exatamente. Não tinha outra. Então, quando eu falo dessa forma, não é fazendo apologia ou crime. Está vendo? Porque o que eu passei dentro do crime não me deu nenhum enriquecimento financeiro nenhum. Nenhum, 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 nenhum. E sobre essa história de cuidar da família, você tem o respeito, a admiração tremenda pela sua mãe. Ela lutou por um tempo contra um câncer. Hoje ela é falecida. E você fez uma promessa para sua mãe. Ela tinha o sonho de que você continuasse cuidando dos seus irmãos. Perfeito. Você conseguiu manter essa promessa? Olha, você mexeu na parte mais forte agora. A minha mãe, tudo que eu fui na vida, eu fui função de dar o melhor para a minha mãe. E pelo fato de eu dar o melhor para a minha mãe, como ela tinha ali alguns sobreviventes perto dela, que eram meus irmãos. E com certeza, como coração de mãe, é grande. Maior do que o coração de mãe, só o amor de Deus. Mas são dois amores verdadeiros. O amor de Deus e o amor de mãe. Não tem outro. Então eu vi a minha mãe, pelo amor que ela tinha nos meus irmãos. Ela me forçava, pelo amor dela, a eu fazer o mesmo que eu fazia por ela por eles. E eu dizia repetidamente para a minha mãe. Quando a senhora morrer, acabou minha família. Quando a senhora morrer, acabou minha família. Porque meus irmãos, minhas irmãs só vêm para cá. E então acabou minha família. Eu dizia repetidamente para a minha mãe. E quando eu vi a minha mãe dar o último suspiro, eu vi que minha mãe queria me pedir uma coisa. Mas ela não tinha coragem. Ela sabia que eu era um cara tão disciplinado. Um cara tão seguinte, tão rigoroso. Eu dizia para minha mãe que eu gostava de sofrer. De um homem, eu gosto de sofrer, sou masoquista. Não sou igual a senhora, não. Eu dizia isso para ela. Então, quando eu enterrei minha mãe, fui para casa, quatro horas da tarde. E dei um desmaio, dormi. Ela não chegou a te pedir? Não chegou a me pedir. Mas você sabia que era isso? Eu dei um desmaio. Me acordei cinco horas da manhã. Me levantei, liguei para um filho meu, não consegui falar com ele. Aí liguei para uma pessoa e perguntei se podia me passar lá no prédio onde eu morava. E a pessoa me apanhou e eu disse assim para essa pessoa, Poxa, rapaz, minha mãe queria me pedir uma coisa. Mas eu sei o que ela queria. E eu vou fazer isso agora. E mandei tocar o carro lá para o local, onde viviam meus irmãos. E cheguei lá, bati com o saco de pão na mão. Mandei botão, café na mesa. E disse para ele, olha cara, a mesma coisa que eu fazia por vocês com a minha mãe viva, vai continuar. Não por vocês. Mas sim por ela. Então hoje eu vim fazendo para todos que estão em minha volta, em relação à família, que a minha mãe queria que eu fizesse. E eu estou fazendo. Sila, parabéns pela sua sensibilidade. Eu admiro muito isso no ser humano e eu acho que falta isso em algumas pessoas. Então, quando eu vejo a lágrima no seu olho e eu vejo realmente o amor intenso e a gratidão que você sentiu pela sua mãe, eu acho muito bonito. E realmente você fala muito bem. O que te fez chegar ao sucesso profissional realmente não é o dinheiro ou outra coisa. Quer dizer, é essa sensibilidade que você tem para com o ser humano. Uma coisa que está tão rara da gente conseguir encontrar hoje em dia. Então, parabéns mesmo pela forma como você conduz a sua vida e pela forma como você interage com o teu próximo. Vamos falar um pouquinho do seu negócio. Você hoje tem... Pois não. Eu queria ressaltar aqui uma colocação que você fez a princípio, né? Eu fui em vários programas de televisão e num desse programa, que foi a Maria Grabera, ela falou que eu tinha 600 táxis. Eu nunca cheguei a esse patamar de 600 táxis. Minha luta era para me chegar em 100 táxis. Essa era a minha luta, né? E lógico que tive um pouquinho mais de 100, mas não cheguei a esse número. Quando eu estou falando assim para você, não com medo ou não preocupado com os telespectadores, ou preocupado com a receita, ou preocupado com o fiscal, que eu não tenho essa preocupação. A minha vida é um jogo ou livro bem aberto. Não tenho medo de nada nessa vida. Tenho um respeito muito grande por Deus. Sei que Ele é o maior. E aqui embaixo, todo mundo é do mesmo tamanho. Então você tem um pouco mais que 100 táxis. E você também tem uma construtora. Em Belém. Em Belém eu fundei uma construtora há alguns anos atrás. E também, o seguinte, passei só 10 anos com ela, porque não consegui formar uma equipe como eu queria. Que pudesse continuar. Porque eu sou analfabeto, não sei ler nem escrever. E aí escreve um livro. Pois é, mas escreveu. Não escreveu, né? Alguém escreveu para você, mas é a sua história. Foi o João Estrela e Mariana aí que escreveu. Você continua investindo em imóveis, né? Você, inclusive, não só aqui no Brasil, mas no exterior. É, quando eu tenho oportunidade, eu vou ali. Eu digo que eu sou um cara oportunista, eu sou um cara interesseiro, eu sou um cara farejador, eu sou um cara que... Eu vivo ali todo o tempo, 24 horas atento para fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E quando aparece ali um... Como diz o pessoal que comercializa, uma galinha morta aqui, uma outra bem ali, eu vou fazendo. Aproveita a oportunidade. Vou aproveitar a oportunidade. Mas não quero nunca ser um cara rico financeiro. Nunca quero. São duas coisas que eu peço a Deus todo dia. Que não me deem dinheiro e não deixem eu ter medo nunca. Qual é o seu maior sonho? Se você pudesse elencar um, qual é o maior sonho? Fazer uma geração nova, de pessoas é o seguinte. Hoje, inclusive, vou até aproveitar aqui, se seja, e falar para você que a coisa mais legal dos últimos anos foi conhecer a Igreja Adventista. Não sou crente adventista, mas sou simpatizante. E foi uma das coisas muito legais que eu conheci por último aí. E estou focado ali dentro pelo fato de uma disciplina que eu vejo e uma base que ela cria que é na criança. O seguinte, para fazer que a criança tenha uma base, tenha uma estrutura. Porque se hoje você tem uma estrutura, tem uma base, você pode errar lá, mas você volta para a base que você saiu. Então, esse é um sonho meu muito grande. Assim como a sua história poderia ter sido completamente diferente, né? O crime compensa ou não compensa? Não, de maneira nenhuma. Sila, muito obrigado pela sua presença. Um prazer ter te conhecido. Um prazer conhecer a tua história. E eu desejo todo sucesso para você nos seus empreendimentos, na sua busca espiritual, que ela continue sempre avançando e que você possa sempre estar perto de Deus e perto das pessoas que você ama. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ser convidado. Legal. Muito obrigado, Sila. Muito obrigado por ter espaço. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo. Na volta, a gente recebe um grande estudioso da música e da religião, o Joeser Mendonça. Não sai daí, a gente volta. É rapidinho.